Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um David Gaming News, aquele quadro que eu sei que vocês curtem demais, onde eu trago para vocês diversos jogos, lançamentos, notícias, novidades, tudo relacionado ao mundo dos games para mobile. Nosso David Gaming News de hoje está realmente incrível, galera. Trago para vocês diversos jogos para vocês baixarem e jogarem, trago também novas notícias e tem notícias incríveis, tem novo jogo de sobrevivência já com data de lançamento oficial, tem jogos incríveis offline para você jogar sem internet, tem jogo estilo GTA, mundo aberto oficial na Play Store para você poder baixar e jogar também, tem novo Battle Royale NFT super leve para rodar na maioria dos celulares. Então o nosso David Gaming News de hoje está imperdível, só tenho um pedido a fazer para vocês, vocês que curtiram o vídeo, só peço a vocês para estar deixando aquele like, para dar aquele apoio, não custa nada, se inscrevam no canal, é de graça, sem mais enrolação. Lembrando que todos os links desses jogos que eu vou estar falando aqui para vocês vão estar na descrição, beleza? Então acho que eu já falei demais, sem mais enrolação, vamos para o vídeo, vamos para o nosso David Gaming News de hoje, que é o mais importante e o que interessa, né galera? Então um abraço, boa hora de vídeo! Para começar o nosso vídeo de hoje, galera, eu trago aqui para vocês Iron Hero 2, é um jogo offline, muito legal, com gráficos muito bonitos, se você curte games de herói, por exemplo, você vai gostar muito desse jogo aqui, ele está oficial na Play Store, é um jogo de basicamente, você tem que ir enfrentando inimigos, né? Como se fosse um jogo de rua, esse tema de câmeras ali, você pode até girar ela, é como se fosse um 2D, 2.5D, podemos dizer assim, tá? E o jogo é interessante, que além dos gráficos bonitos, tem vários heróis ali inspirados em heróis como o próprio Homem de Ferro, entre outros heróis. A ideia do jogo é você ir passando por inimigos, tá? Que vem cada vez mais forte quanto mais você evolui no jogo, e o jogo vai te dando uma moedinha para você ir comprando skills e comprando novas habilidades, vai melhorando o seu personagem e formando combos muito interessante. Existem já jogos parecidos com esse jogo aqui anteriormente, tá? E esse jogo vem na mesma pegada, é um jogo super leve, vai estar rodando a maioria dos aparelhos, porém tem um gráfico muito bonito, diga-se de passagem, é offline, você pode jogar de boa aí, e baixar e aproveitar e passar um tempo de boa, um jogo muito legal, uma gameplay muito solta, muito fluida, a movimentação do personagem é excelente, então vale a pena você estar conferindo, esse jogo acabou de chegar e eu vou estar trazendo para vocês também, vou estar deixando para vocês baixarem, beleza, galera? E agora vamos falar de um novo multiplayer chamado, galera, Super Power, que é um jogo muito interessante, um jogo onde você pode escolher diversos personagens, e esses personagens caem no mapa contra outros players, tá? Ele tem uma mistura de MOBA com gráficos animais desenhados, a movimentação um pouco mais lenta, uma gameplay um pouco mais cadenciada, mas é um jogo muito interessante, onde você tem diversos tipos de armas e elementos para estar escolhendo, sem falar que cada personagem tem umas características próprias, mas você pode estar usando várias coisas do cenário, vários elementos do cenário para estar matando os inimigos, os personagens têm uma movimentação um pouco lenta, mas ainda assim é um jogo bem interessante, tem muito conteúdo, tem muita coisa para você estar modificando o seu personagem, você pode inclusive opar o seu personagem, que é bem interessante isso em um multiplayer, isso realmente é um detalhe a mais no jogo, sem falar nos belos gráficos, uma gameplay muito divertida que prende o jogador, e o jogo está disponível oficial na nossa Play Store, e tem como você baixar e jogar agora com amigos ou solo, da maneira que você escolher nos diversos modos presentes no jogo, beleza galera? E agora vamos para o nosso próximo vídeo galera, se você curte jogos de zumbi aí, principalmente o FPS, eu trago para vocês o jogo Project Hazard galera, é um jogo bem interessante, é offline também, mas o jogo tem uma pegada bem legal, e não é um jogo apenas que, principalmente offline, que te coloca ali e você sai matando zumbis aleatoriamente, o jogo tem uma história, o jogo tem uma história inicial, uma historinha, depois disso você vai para a cidade, e vai tendo que matar várias e várias hordas de zumbis, em missões, cumprindo missões bem interessantes, tá? E o legal desse jogo, é que não é aqueles jogos, principalmente a maioria dos jogos de zumbis, onde você tem aquela câmera parada apenas com a arma, e vem matando as hordas de zumbis, o sistema de arma é livre, a movimentação do personagem é livre, então você tem a sensação de estar jogando qualquer outro FPS, em que você caminha pelo cenário livremente, e pode estar matando vários e várias zumbis, são zumbis de todos os lados, o gráfico do jogo é bem competente, entrega realmente um bom visual do jogo, e vale a pena muito você estar conferindo, você que curte a finale com os jogos de zumbis, esse jogo é bem legal. E agora vamos para o nosso próximo jogo, galera, dessa vez eu trago para vocês um incrível mundo aberto, chamado Racey, acho que é Racey, online, que é um jogo muito interessante, o jogo está na Play Store, o jogo chegou em lançamento lá, você tem como baixar e jogar, e trata-se de um jogo em mundo aberto, estilo GTA, e nesse jogo você pode fazer exatamente tudo, desde roubar carros, andar pelas cidades, inclusive tem muitas cidades, um jogo que tem muitos locais diferentes, e basicamente um mundão aberto, onde você pode fazer várias e várias coisas, missões, ir e voltar, você tem ali a opção de andar livremente pelo mapa, e fazer diversas coisas, o jogo ainda precisa de uma lapidação melhor, de uma melhoria melhor, e até mesmo otimização melhor, mas ainda assim é bem interessante, e está de maneira oficial, eu queria trazer aqui para vocês, e vale a pena vocês testarem, conferirem, para quem curte jogos em mundo aberto, com a pegada estilo GTA, o jogo está muito legal, está com gráficos inclusive muito bonito, então vale a pena estar dando uma conferida, uma olhada nesse jogo aqui, é um jogo bem promissor, que futuramente tem tudo para ser, dos grandes jogos mundo aberto, na plataforma mobile, nesse estilo GTA, então vale a pena, você está dando uma conferida lá. E agora vamos para o nosso próximo jogo, que na verdade é uma notícia, que inclusive eu trouxe com mais calma aqui no canal, se você quer uma coisa mais detalhada, vai lá no canal, que eu trouxe um vídeo detalhado, falando de Kimeraland, galera, o Kimeraland é um incrível MMORPG, que mistura sobrevivência, mundo aberto, você já conhece bastante do jogo, e a boa notícia, é que o jogo que já está disponível, na nossa Play Store do Brasil, anunciou em suas redes sociais, há pouquíssimo tempo, a sua data de lançamento global, divulgaram um trailer, inclusive legendado em português, esse trailer, mas não mencionam nada sobre o jogo, vi legendado em português, no seu lançamento final, mas a boa notícia, é que o jogo finalmente, vai chegar no dia 15 de julho, dia 15 de julho, nós teremos o jogo de maneira oficial, portanto no seu lançamento global, então vamos lá, já passam para a registra do jogo, é um jogo realmente muito interessante, um dos maiores mundo abertos, de jogos para mobile, o jogo virá tanto para PC, quanto para mobile, está disponível na Play Store, em pré-registro, e vale a pena você fazer o seu pré-registro, falta pouquíssimos dias, para a gente poder estar conferindo, o lançamento oficial, de Kimeraland, aqui no Brasil, então isso é uma ótima notícia, eu queria compartilhar com vocês, o próximo jogo galera, é um Battle Royale, bem interessante, que acabou de chegar para o mobile, bem levinho, vai rodar muitos aparelhos, que é o Gun Stars, Gun Stars, é um Battle Royale, que tem uma pegada ali, bem mais leve, com gráficos muito mais desenhados, um estilo bem mais fofinho, mas tem muito conteúdo, tem muitos personagens, você cai ali no mapinha, com partidas bem rápidas, e dinâmicas, e além dos Battle Royale, tem outros modos também, o interessante no jogo, que além da sua gameplay, que é uma gameplay bem legal, inclusive, o jogo é bem divertido, o jogo é o NFT, que é aquele estilo, onde você ganha uma graninha, com o jogo, é um jogo muito falado, muito popular, algumas pessoas já haviam jogado, em outros países, e finalmente o jogo chegou, em lançamento oficial, na nossa Play Store, em português, e é bem interessante, você pode se esconder, em alguns locais do mapa, ali, como os matinhos, ali, as moicas, os outros players não te veem, você pode sair na boa, tem vários tipos de armas, enquanto você encontra armas, você pode estar utilizando, alguma coisa do cenário, para estar jogando no aniversário, é bem legal, as partidas bem dinâmicas, gráficos muito bons, e o melhor de tudo, super leve, vai rodar em muitos aparelhos, ainda bem que essa pegada é NFT, para você que curte, tentar jogar, evoluir no jogo, ganhar uma graninha, no final das contas, é um jogo bem legal, que além de trazer, todo esse conteúdo, é um jogo super divertido, que por si só, já dá vontade de jogar, apenas pela sua diversão, e o conteúdo, e a qualidade, no desenvolvimento do jogo, beleza galera? Bom, galera, vamos para a nossa última notícia, nosso último jogo, e também uma notícia, muito interessante, vocês devem conhecer, a saga Avatar, é uma saga mega conhecida, e vocês também devem ter testado, não visto alguma gameplay, do jogo Avatar Recon, que no começo do ano, chegou inesperadamente, e ganhou uma beta, e realmente impressionou bastante, e a boa notícia galera, que eu trago para vocês, é que o jogo, finalmente ganhou, um novo trailer, um trailer muito bacana, que mostra detalhes, de gameplay, mostra um pouco mais, da história do jogo, e ele foi divulgado, agora esse novo trailer, agora no evento, mais recente, da Tencent Games, onde ela falou, de bastante jogos, e esse trailer, foi revelado, a boa notícia, é que junto com esse trailer, as informações, dão conta, de que o jogo, virá no seu lançamento, junto com a chegada, do filme, que chegará no final do ano, e a ideia, é que o game, seja lançado, paralelamente com o filme, isso é uma ótima notícia, mas é uma notícia, melhor ainda, pois alguns dias atrás, eles chegaram, a publicar, nas contas oficiais, do jogo, até mesmo no Discord, um anúncio, de um novo beta, imediatamente, a cerca de uma hora, depois eles retiraram, mas ficou no ar, e a boa notícia, é que eles já divulgaram, um novo site, para um suposto, para registro, quem sabe já, para essa beta, mas de fato, é um pré-registro, com e-mail, e novo, eu vou estar deixando, para vocês também aqui, e possa ser, que já seja, para essa nova beta do jogo, fato é, é que nós teremos, o lançamento do jogo, no final do ano, junto com o filme, e que muito provavelmente, antes disso, é lógico, nós teremos uma nova beta, e muito provavelmente, será essa beta, então vou deixar, para vocês aí, o link desse site, vocês vão lá, se registrem, façam o pré-registro de vocês, e aguardem, pois Avatar Recony, é um dos melhores jogos, para mobile, uma das melhores surpresas, desse ano, é um jogo, incrivelmente bonito, bem lapidado, com muita ação, uma ambientação incrível, uma história, muito fiel, ao avatar, vocês tem aqueles joguinhos, que saem paralelos a filmes, apenas ali, para encher, conteúdo, Avatar Recony, é um dos jogos, mais incríveis, desse ano, chegou para mobile, então realmente, todo mundo está, num hype, muito bom, para esse jogo aqui, e aí você pode acompanhar, o trailer oficial, do jogo aí também, e fazer esse pré-registro, através do e-mail lá, e aguardar, beleza galera, e agora, chegamos ao fim, de mais um David Gaming News, todos os links, dos vídeos, dos jogos, vão estar para vocês, na descrição, espero que vocês tenham curtido, até o próximo, espero trazer para vocês, bastante novidades, espero que vocês tenham curtindo, eu só queria pedir a vocês, para deixar nos comentários, o que vocês acharam do vídeo, qual jogo vocês curtiram mais, e que nós poderíamos mudar, nesse quadro, quem sabe aqui, ou acrescentar também, trazer um outro quadro, eu queria muito ouvir a opinião de vocês, sobre diversas coisas, e muito obrigado, por ter assistido, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, um abraço, fui galera!